É o dia do nosso encontro marcado, o Tudo de Bicho tá começando repleto de coisas muito legais. A gente vai mostrar os acessórios que estão bombando agora no verão para os pets. Tem para cães e tem para gatos também. A gente vai mostrar pra vocês uma reportagem linda sobre cão terapia, esse trabalho incrível que os cãezinhos fazem lá junto às crianças no hospital de emergência e trauma aqui de uma pessoa. A gente também vai falar sobre luto e sobre o diagnóstico do câncer em pets. E tem um super desfile de looks bem carnavalescos. Tudo isso e muito mais agora no Tudo de Bicho. Eu já começo te convidando a participar com a gente, interagindo com as nossas redes sociais. Tem o Facebook pra você ficar por dentro de tudo que rola na TV Tambaú. facebook.com.br tv Tambaú. E tem também o nosso Instagram com a nossa fotinha lá pra você mandar muitos beijos. E aí eu já quero mandar beijo pra você também que tá interagindo com a gente. Deixa eu mandar um beijo pra Kátia, que é lá de Princesa Isabel. E pra todo mundo. Gente, que saudade dessa terra linda. Faz tempo que eu passei por aí. Deixa eu mandar beijo pro William. Pra Silvana, né? Ela ama e tem uns bichinhos pro Silvio, pro Guilherme, né? E pra Nena. Daqui a pouquinho eu volto mandando mais beijos. Porque agora eu vou chamar você pra saber se você sabe responder essa. Responde aí. Qual a serpente mais veloz do mundo? Número 1, mamba negra. Número 2, taipan. Ou número 3, jararaca. A resposta certa eu te dou daqui a pouquinho. E a gente já começa falando sobre a cão terapia. Pois é, esse projeto existe lá no hospital de trauma. E os cães auxiliam no tratamento das crianças. Você vai conferir tudo isso agora. Eles são uma fofura e arrancam facilmente um sorriso. Uma visita que deixou o Henrique todo feliz. O menino de 6 anos de idade sofreu uma fratura no braço depois de uma queda. Há 7 dias está internado no hospital de emergência e trauma. E a chegada dos pets quebrou a rotina do hospital. Eu amo esses cachorrinhos. Você fica contente quando eles vêm aqui? Fico. E aí fica brincando, se divertindo? É. A mãe dele aprovou a iniciativa do hospital de trauma em trazer os cães para dentro da ala infantil. O animal ele traz mais harmonia para o ambiente. Então as crianças elas já ficam mais, como eu posso dizer, renovadas. De acordo com o diretor do hospital, o contato dos pacientes com esses animais de estimação não só promovem o bem-estar, como também pode influenciar na evolução do tratamento. A terapia pet naturalmente vem acolher essas crianças, vem trazer um alento a mais, além do tratamento recebido aqui, e o tratamento com relação à parte psicológica com a pet terapia. Esta é a quarta vez que o projeto terapete visita o hospital de emergência e trauma. E para as crianças que estão em tratamento, este é um momento de muita alegria e descontração. Mas para que esses cães possam realizar estas visitas, é necessário atender a vários critérios. O coordenador do projeto terapete explica como os cães podem fazer parte do projeto. Os cães eles tem que estar com a saúde, tem que ter atestado de saúde, dado por um médico veterinário. O comportamento, ele tem que ser cães sociáveis e que não apresente nenhum grau de agressividade. No hospital de trauma, o terapete acontece todas as quartas à tarde e sextas à noite. Além do trauma, o projeto também visita os pacientes do Complexo Juliano Moreira e da Vila Vicentina. São seis meses de trabalho voluntário com mais de 18 parceiros caninos. Uma ação linda, que gera impacto em todos os envolvidos, até nos donos dos animais. Eu conheci o projeto através do Instagram, inscrevi, inscrevi ele também. E hoje a gente está ingressada nesse projeto, né? Aí eu achei o terapete e hoje estamos aqui. Momento fofura no Você Sabia! Uma cadelinha adota uma cabra bebê após ela ser rejeitada pela mãe. É de derreter qualquer coraçãozinho. Rita foi a única que sobreviveu ao parto. As suas irmãs já nasceram sem vida e diante dessa situação, a mãe rejeitou a cabra. Foi aí que a Blise, percebendo a situação, adotou a órfão. A ligação das duas é muito forte. Tanto que os filhotinhos da cadela também foram extremamente receptivos com a Rita. E apesar de ter pernas grandes, ela age como se fosse um filhote de cachorro. É muito amor! Lidar com a morte não é uma tarefa fácil quando a gente fala de humanos e tampouco seria fácil quando a gente fala dos nossos melhores amigos. Mas, infelizmente, a gente precisa falar, é uma realidade, acontece muito nos hospitais veterinários. E por isso, a gente foi conversar com a doutora Andréia para falar um pouquinho sobre esse processo de diagnóstico do câncer, como é que deve ser tratado junto com a família. O dia 4 de fevereiro é o dia mundial de combate ao câncer, né? Passou agora, mas a gente vem batendo aqui no tudo de bicho, já nessa tecla, muitas vezes, com o dobro rosa, com o novembro azul, mas, doutora Andréia, é uma doença que a gente tem que se preocupar um ano inteiro. E essas datas trazem muito isso, né? Essa conscientização. Isso. Infelizmente, é uma doença que, assim como nós, né? Pessoas, humanos, também os animais, eles são acometidos. Por não haver muita informação, muitos doutores chegam aqui sem saber que existe câncer de PET. Acontece? Sim, acontece. Assim também, é difícil a aceitação, né? Depois que o PET, ele é acometido pela doença, né? Aceitação que tudo tem um começo e tudo tem um fim, inclusive a vida. E aí, no caso, já começa nesse diagnóstico mesmo, quando vocês já chegam para conversar com o doutor? Isso. Dependendo da gravidade do câncer, né? Que pode ser maligno ou não. Então, ele sendo maligno, com metástase, né? A nível pulmonar, a nível de coração, aí a gente já precisa ter uma conversa mais objetiva nesse sentido. Para que o doutor, ele comece a se preparar emocionalmente pela perda, né? Do animal. Geralmente, é mais difícil com animais mais novos, para os doutores, assim, eles absorverem essa notícia? É, a aceitação, ela se torna mais difícil porque a média de vida de animal é diferente de pessoas, né? Animais, eles vivem 16, 18, 20 anos, né? Então, a pessoa, ela acha que o animal, ele vai viver por toda a vida humana e, na verdade, não é assim. Então, quando o animal, ele morre com 18, 20 anos, eles acham que são novos para morrer. Só que na idade de animal é diferente. Eles já são idosos, né? A partir de 7 anos. Às vezes, também pode acontecer aí um processo de culpa, né? De não ter levado antes ao veterinário, de não ter percebido alguns sinais. Como qualquer doença, né? Em gente, em animais também. Às vezes, a doença, ela é silenciosa, né? Então, às vezes, o animal, ele demonstra sintomas, às vezes, já na fase terminal do processo. Então, é importante, a gente está falando de diagnóstico, mas da prevenção, já desde o início, né? O doutor está envolvido nisso, é estar se prevenindo, é estar trazendo o PET para fazer exames que são... Que a gente tem também, como exames de sangue. Eles têm do mesmo jeito? Todos. Todos os exames preventivos, né? Raio-x, ultrassom, principalmente aqueles idosos, né? Para a gente ver se está tudo bem a nível de tórax, abdominal, além dos exames bioquímicos, hemograma. E voltando para o diagnóstico, doutora, a gente sabe que, às vezes, tem um luto antecipado. Assim como em humanos, os tutores também, às vezes, recebem isso como um luto antecipado, uma sentença. Porque o que eu pensei hoje, a gente sabe que, graças a Deus, está evoluindo a medicina e aí nem é mais uma sentença de morte. Mas eles recebem assim? É, eles recebem, eles recebem de forma surpresa, né? E, como, às vezes, é muito novo, né? O fato de a gente falar, está com câncer, é muito novo para o tutor. Então, quando ele começa a assimilar essa frase, ele começa a conviver com o problema e a ver o caminhar da evolução. Seja ela positiva ou seja negativa, né? Mas, às vezes, eles não têm dimensão quanto da coisa. É, não tem dimensão. De chegar e dizer assim, é grave. É, eles não entendem, às vezes, quando a gente fala, é grave, talvez eles não entendem o que realmente a palavra significa. Porque você, mesmo sendo grave, o médico veterinário não pode chegar assim, não tem mais jeito, não existe isso. É, quando a gente tem a função, né? Acho que todo médico, e assim como nós veterinários, temos a função de lutar pela vida até o fim, né? Mas a gente também tem que ter a noção de que existe o fim. E as pessoas não têm essa noção. Que não têm essa noção. E que é importante que esse fim, ele seja aceito pelos donos, né? Dos pets. O sofrimento, às vezes, ele é necessário para que tudo aconteça e é chegado esse fim, né? E aí, trabalhar esse luto, infelizmente, é a única certeza que a gente tem. É a única certeza que a gente tem. Trabalhar o luto, todo luto tem um tempo, é viver esse luto, mas após o luto é seguir em frente, a vida continua, né? E a gente também saber que existem muitos animais aí, doidos para dar carinho e receber carinho, né? Porque uma pessoa, um dono de pet, ele tem muito amor para dar, né? Então, não pode ficar só em um. Tem que ter vários. Então, é importante que isso aconteça. Não é substituir aquele que a gente perdeu, mas sim começar uma nova amizade de pelo. E aí, previna sempre, né? Que daí a prevenção é o melhor remédio. É, sempre é o melhor remédio. E quem disse que só criança gosta de parquinho? Essa peludinha ama um escorregador. A pet se chama Berta. E ela foi flagrada se divertindo muito, subindo e descendo pelo brinquedo do parquinho, junto com as crianças que brincavam também por ali. Uma mulher que mora na Argentina, gravou a cadelinha brincando, compartilhou nas redes sociais e já tem mais de um milhão de visualizações. É muita fofura. No início do programa, eu te perguntei qual a serpente mais veloz do mundo. E a resposta certa é a número 1, mamba negra. Esses animais são capazes de se deslocar até 20 quilômetros por hora. O programa sempre passa assim, né? Correndo. Não sai daí que no próximo bloco a gente ainda vai mostrar um desfile carnavalesco para os pets. É rapidinho. Na Copa do Nordeste, cada confronto é recheado de história. E cada adversário traz uma memória diferente. E o belo vem para um jogo cheio de rivalidade na tela da sua TV Tambaú. Botafogo da Paraíba e Náutico. Ao vivo, direto de João Pessoa. Sábado, dia 8, às 3h45 da tarde. É imperdível. Copa do Nordeste na TV Tambaú. A Copa dos Clássicos é aqui. Oferecimento Clear Shampoo. Acaba de vez com a caspa. Skin. Orgulho de estar na sua mão na Copa do Nordeste. Beba com moderação. Baixe já o Super App do PagBank. A conta rendeira que rende mais que a poupança. É Nescau ou Nescau? Porque Nescau tem a energia que alimenta de verdade. O Ministério da Educação está lançando a ID Estudantil.